E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora duplicar carro, criando placa zerada! Bora lá então pessoal! Exatamente, esse glitch para criar a placa zerada é exclusivo aqui do canal Hunters Clan. Então já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, ok pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer é chamar um veículo com placa numerada de um apartamento, qualquer apartamento. Eu acabei de vender um carro, esse carro que eu vendi era do centro de operações móvel, o COM, para o COM ficar vazio. Você não precisa vender um veículo como eu vendi, você pode simplesmente tirar um carro de lá, colocar ele em uma garagem, deixando o COM vazio, ok? Então eu vou ligar para o mecânico, vou chamar esse veículo aqui, o Elege Retro, personalizado, com placa numerada, que está embaixo da BMX. Depois, no final do vídeo, eu ligo lá, novamente, aqui mesmo, para mostrar para vocês que o carro original ficou nessa garagem aí. Assim que o carro chegar, eu vou colocar ele lá dentro do bunker, na vaga do bunker. O Glitch é fácil, fácil, funcionando, aproveitem pessoal. Vou dar uma acelerada no vídeo. Eu estou numa sala apenas por convite, porque eu sempre acho mais fácil fazer em sala de convite, mas o Glitch funciona em qualquer sala. Nós vamos precisar ter um hangar, dentro do hangar, uma aeronave que você vai vender, ok? Pode ser qualquer aeronave. Vou deixar o carro aqui. Agora eu vou dar outra acelerada no vídeo, super acelerada. Vou pegar uma aeronave aqui do chefe e vou até o meu hangar. Meu hangar fica ali no aeroporto de Los Santos. Chegando lá, pessoal, eu vou pegar uma aeronave Bombusca, que vale mais de 2 milhões de dólares para venda, então vou ganhar um dinheiro. Eu tenho três aeronaves Bombusca aqui no hangar, que eu trouxe de Glitch. Todas eu posso vender. Vou colocar uma aqui no pátio. Agora você vai precisar mudar a cor, fazer qualquer alteração na aeronave. Então eu sugiro mudar a cor, porque é o mais barato. Vou mudar a cor dela. Primeiro você precisa fazer isso. E depois que mudar a cor, aí eu vou vender a aeronave. Vou colocar uma cor barata, para gastar pouco. O dinheiro precisa sair do meu banco, saiu. Agora é só vender a aeronave. Olha que moleza, pessoal. Se você não tiver uma aeronave tão cara, para ganhar tanto dinheiro, quiser vender uma aeronave mais barata, fique à vontade. Pode vender qualquer aeronave. Ganhei o dinheiro. Entro aqui na minha conta. Agora vou super acelerar o vídeo e voltar lá para o bunker. Chegando no bunker, assim que eu entrar no carro que está lá dentro, ele vai ser duplicado e vai pegar placa lisa, sem numeração. Olha que demais, pessoal. Já estou chegando. Então você vai duplicar o carro e ele vai virar placa lisa. Cheguei aqui no bunker. Reparem só a placa. Numerada. Olha que demais, placa lisa. Para salvar, eu vou entrar dentro do com. Assim que eu entrar no com, o carro vai ficar invisível. Isso porque o com joga esse carro em qualquer garagem que você tem espaço vazio. Ficou invisível? Eu vou apertar o botão Options e vou até o criador. Do criador, eu vou trocar de sala. Vou para outra sala apenas por convite. Pessoal, like no vídeo, o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Quero lembrar vocês que as camisetas oficiais Hunters Clan já estão disponíveis no site www.huntersclan.com.br Já estou chegando na nova sala. Meu local de restauração é dentro do bunker, mas pode ser qualquer local de restauração. Vou sair do bunker e vou ligar para chamar o veículo pessoal. Vai vir o carro novo com placa zerada, pessoal. Olha que demais. Vou aqui em veículos, solicitar o veículo pessoal. O carro já está salvo. Está aí, pessoal. Olha que demais. Carro com placa zerada duplicado. Para mostrar para vocês que o carro foi duplicado, eu vou ligar para o mecânico lá naquele apartamento, o primeiro apartamento da minha lista, e mostrar que na posição 2, abaixo da BMX, está o carro original. E esse daqui é a cópia, porém com placa zerada. Demais, né, pessoal? Vou mostrar para vocês. Está aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Apolo 69 E aí